FUTRIO O Boa Vista voltou a ganhar na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe derrotou o Red Bull Brasil em Campinas pelo placar de 1 a 0. E o gol da vitória foi de quem já andou fazendo golaços em campos paulistas. O meio-campista Vitor Faísca, que no segundo tempo girou para cima da marcação e chutou firme no ângulo com um belo gol para dar a segunda vitória em três jogos para o Verdão de Saquarema. Final Boa Vista 1 Red Bull 0